Netinho, Netinho Brito Seu amor não é mais o mesmo Acho bom a gente dar um tempo Ficar longe um do outro Viajar, sentir saudade Já comprei minha passagem Vou conhecer o Nordeste Vou passar um dia por lá Vou desligar meu celular Pra ver se você não me aborrece Vai sentir saudade Você vai ligar Vai dar o culpado Por fora do ar Assim você percebe Que me perdeu de vez E quando vê que não tem volta Vai pagar o que me fez Vai sentir saudade Você vai ligar Você vai ligar Vai dar o culpado Por fora do ar Assim você percebe Que me perdeu de vez E quando vê que não tem volta Vai pagar o que me fez Vai sentir saudade Vai sentir saudade Você vai ligar Vai sentir saudade Você vai ligar Vai dar o culpado Vai ter saudade 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 Preciso sair de casa Não dá pra continuar Até que está tudo errado Em quarto separado Preciso te deixar Só depende de você Pra que eu possa ficar Depois que eu partir Não vou mais te ouvir Não vou querer voltar Quem sabe amanhã Pode ser tarde demais Eu posso te esquecer E não querer voltar atrás Quem sabe amanhã Pode ser tarde demais Eu posso te esquecer E nunca mais voltar atrás Preciso sair de casa Não dá pra continuar Até que está tudo errado Em quarto separado Preciso te deixar Só depende de você Pra que eu possa ficar Depois que eu partir Não vou mais te ouvir Não vou querer voltar Quem sabe amanhã Pode ser tarde demais Eu posso te esquecer E não querer voltar atrás Quem sabe amanhã Pode ser tarde demais Eu posso te esquecer E nunca mais voltar atrás Quem sabe amanhã Pode ser tarde demais Quem sabe amanhã Pode ser tarde demais Eu posso te esquecer E nunca mais voltar atrás Quem sabe amanhã pode ser tarde demais Eu posso te esquecer E nunca mais voltar atrás Ah, que tristeza eu sinto Sei que não vou suportar, vou chorar Ah, meu amor, volta Vem me ajudar a viver, vem me amar Desde aquele dia que você partiu daqui Uma tristeza imensa tomou conta de mim Sinto em meu peito a saudade aumentar Já lhe escrevi pedindo pra voltar Mas a minha carta nem chegou em suas mãos Só pra aumentar cada vez mais a solidão Ah, que tristeza eu sinto Sei que não vou suportar, vou chorar Ah, meu amor, volta Vem me ajudar a viver, vem me amar Vem a meu amor, que eu ainda estou sozinho Traga seu sorriso, seus beijos, seus carinhos Sem você aqui, a tristeza é demais Tudo é sofrimento, já nem sei o que é paz Por isso eu lhe peço pra voltar aos braços meus Fique aqui comigo e jamais diga adeus Ah, que tristeza eu sinto Sei que não vou suportar, vou chorar Ah, meu amor, volta Vem me ajudar a viver, vem me amar Ah, que tristeza eu sinto Sei que não vou suportar Ah, que tristeza eu sinto Ah, que tristeza eu sinto Ah, que tristeza eu sinto